E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês de uma coisa que eu tô fazendo aqui pra nossa casa de gravação. Mano, cês sabem que eu me mudei pra essa casa aqui, onde tem esse estúdiozinho aqui, né, que a gente usa aí pra fazer as nossas gravações, um espacinho nosso. Eu me mudei aqui justamente pra manter os vídeos do canal, pra gente continuar produzindo conteúdo. E vocês sabem que eu acabei de entregar pro meu pai e pra minha mãe a casa nova deles, uma casa dos sonhos, assim. E mano, eu tô dividindo muito bem o meu tempo nos últimos dias. Eu tô ficando bastante com a minha mãe e com o meu pai e tô ficando aqui também, nessa casa em que a gente grava os nossos vídeos. Tô pensando aqui, já tô bolando, já tem dias, tá ligado? Uma forma da gente montar uma nova equipe aqui pro canal. Alguma coisa relacionada, sei lá, de repente uma mansão de youtubers ou coisa do tipo, assim, sabe? Não sei se exatamente as pessoas precisam morar aqui, né, não sei se exatamente precisa morar. Mas é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou descer ali na garagem agora, né, vou mostrar um pouco aqui pra vocês da casa, né, pra quem ainda é novo, pra quem tá chegando agora. Agora, quem já acompanhou o canal sabe muito bem o jeito que é, já fiz tour e tudo mais aqui. E eu vou falar desse assunto com vocês dando um rolê de moto. Porque eu gosto muito de andar de moto e é onde eu me sinto mais à vontade pra conversar com vocês. Então, vamos descer ali na garagem, moleque? Que hoje eu quero falar com vocês sobre o meu projeto de montar uma nova equipe aqui pro canal. O que vocês acham dessa ideia? A gente vai conversar e vocês vão entender o que é que tá passando na minha cabeça e eu vou pedir, é claro, a ajuda de vocês nos comentários. Então, vamos descer ali. Vamos descendo, olha a escada, escada, escada. Meu Deus, quantas escadas, velho? Ó, pra vir gravar comigo aqui tem que ter pique pra descer essas escadas. É muita escada, mano. Então, nós acabamos a escada. Ó, simuladorzinho aqui. Tá abandonado, coitado. Aqui é a salinha de narga. Nossa, a garagem. Acho que tá tudo aqui na garagem agora, hein, velho? Só o CB1000 que eu tenho que buscar lá no Paulinho. Mas, ó, chevetão tá aqui, XJ6, R8, Amarok, Uno. Tá tudo aqui. E nesse momento aqui, agora, vamos pegar aqui a XJona. Vamos ligar isso aqui? Vamos ver a barulheira. Vai fazer aquela barulheira, né? Ai, ai, ai. Aí. Vamos deixar a XJ dar uma esquentada, né? Mano, tô pensando em usar essa piscina aqui, velho. O que vocês acham, hein, rapaziada? Tô achando, hein, mano? Só não vou usar de XJ, né? Vamos pular de XJ na piscina, não. Bom, deixa a XJ dar uma esquentadinha. Vamos sair daqui de casa e vamos falar sobre esse assunto de uma nova equipe aqui pro canal. Vamos ver o que vocês acham. Rapaziada, quando a gente pensa, né, na possibilidade de montar uma nova equipe, a primeira coisa que vem na cabeça é chamar algumas pessoas que, né, que já estão na internet, alguns influenciadores, né? E eu pensei nisso, né? Pensei nessa parte aí também. Acho que é uma boa até porque tem bastante gente aí que tá nesse ramo da internet que já tem alguns seguidores e ainda não subiu pra cabeça, tem humildade ainda, né? É mais difícil de conseguir. Eu confesso pra vocês, é mais difícil trazer pessoa que já tá nesse ramo porque muitos, é, já tem um pouco de seguidor, já, já se acha melhor que muita gente, mano. Isso aqui eu tô falando, tipo, não é direto pra ninguém, é do fundo do coração mesmo. É uma coisa que eu já aprendi, é, vendo diversas pessoas por aí que eu conheci, né? Pessoas que, de certa forma, passaram pela minha vida, né? É uma coisa que, na minha opinião, eu nunca entendi, né? Nunca entendi porque eu, com 13 milhões de inscritos, nunca fiz isso, acho que ninguém, tá ligado? Tipo, mano, muita gente já chamou, sim, eu pra gravar e eu acabei não indo, tá ligado? Mas é diferente, tá ligado? É diferente. E, com certeza, se, tipo assim, se fosse pra mim entrar num projeto de alguém, eu entraria ou pra ir até o fim, né, mano? Pra ir junto, ou não entraria. Então, por isso que eu digo isso, tá ligado? E, a gente vê que pessoas, assim, é muito difícil, mano, lidar com pessoas, viu? É muito difícil, mano, eu confesso pra vocês. É igual, eu vi essa semana o Toguro postou uma foto, né? E ele colocou na legenda que só queria criar cães que, quando crescessem, ainda não mordessem ele. Isso é verdade, mano. Olha os cachorros ali, um querendo morder o outro. Falou, hein, cão? E eu pensei no quê, mano? Pensei em, de repente, fazer um concursinho, tá ligado, rapaziada? Com alguns desafios, algumas provas, né? Coisas que, talvez, vocês poderiam me ajudar a escolher. A gente só precisava da melhor forma, gente. Pra tentar descobrir, tipo assim, se a pessoa realmente é apta pra fazer parte do time. Isso não pode ser relacionado a quem aguenta mais tempo debaixo de uma piscina, quem corre mais, né? Quem pina mais de moto, né? Pra mulher que é mais bonita. A gente não pode decidir dessa forma, porque isso aí é igual eu falei. A gente vai criar um cão que, quando crescer, vai morder a gente se a gente decidir por uma coisa superficial. Tem que ser por algo justo, tá ligado? E eu tenho várias ideias em mente já, sabe? E eu venho fazer esse vídeo aqui, tipo, pra pedir ajuda de vocês também, a me ajudar a pensar nisso. Porque, confesso pra vocês, é uma parada, assim, complicada de pensar. Eu nunca elaborei uma coisa assim antes. Mas já pensei em ter feito anteriormente, né? Mas acabei que não fiz. Acabei optando ali por chamar algumas pessoas que eu já conhecia, né? Algumas dessas pessoas que já gravou comigo, eu tenho contato ainda. Não acho que seria uma má ideia um ou outro retornar aqui com a gente, né, rapaziada? E tô pensando aqui na melhor forma da gente construir isso, tá ligado? Na forma que a gente construa isso tudo junto, né? E um monte. Uma nova equipe do canal bem legal, mano. De um jeito, assim, que vocês curtam. De um jeito, assim, que a gente se divirta. De um jeito que a gente consiga realizar sonhos, né? Muita gente que tá nesse ramo da internet ou quer estar na internet e tem sonhos. Querem, tipo, poder dar uma condição melhor pra mãe, pro pai, pros irmãos, né? Poder ter uma casa, poder ajudar ali no aluguel que seja. Já poder estar ali comprando uma casa pra família, né? Dar uma condição melhor pra família. Tenho certeza que é o que mais tem as pessoas com esse tipo de mentalidade aí pra entrar na internet. Muitos também, né? Lógico, que é uma fama, né? Pra pegar um monte de mulher. É o que mais tem, rapaziada. Você quer conhecer a sem-vergonhice de um homem de seguidores a ele. E pra uma mulher também, né, mano? A mulher, quando ganha seguidor, não demora muito. Aparece um Neymar da vida mandando mensagem. Uma pessoa famosa, tá ligado? E aí que você vê, né, mano? E aí aconteceu já muito isso em casa, viu? Ah, mas aconteceu, viu, rapaziada? Beleza? Dar seguidor pras minas, filho. Esse cara famosão aí fica, fica embapando. Bem embapando mesmo. É igual você dar petisco pro Jack. Você balança na frente dele e ele vem. Complicado, mano. Mas isso aí são coisas, né, que tão propizem a acontecer. E eu não tenho medo disso, não, galera. Pelo contrário. Isso aí me trouxe muito aprendizado, né? Trouxe muito aprendizado desde 2018. Pra cá eu tenho aprendido muito disso, né? Vi muita coisa. Esse ano, do começo do ano pra cá, eu confesso pra vocês, Foi um ano em que eu não comecei muito bem. Não comecei muito bem. Tipo, comigo mesmo, com o canal, sabe? Não preciso nem falar, né? Vocês já repararam, vocês viram que muitos dias não teve vídeo. Muitos dias postei vídeo que já era vídeo que tava no canal, tá ligado? E é difícil, mano. É difícil. Eu espero falar melhor sobre isso qualquer hora com vocês. Mas vocês têm que pensar que agora, o louco da cabeça aqui tá de volta, né? Tamo de volta. E eu tô com esse plano em mente. Já pensei em até, de repente, passar pra um vídeo por dia no canal pra liberar mais a cabeça. Mas eu não vou fazer isso. Eu acho que quando você produz dois vídeos por dia, você vai conseguir pensar em dois vídeos por dia. Quando você pensa em um só por dia, você vai pensar em um por dia e ainda vai ter a mesma dificuldade que se fosse pra pensar em dois, tá ligado? Então, isso não é desculpa pra pegar e melhorar ou coisa do tipo, né? Só é complicado quando você, sei lá, tá doente, aconteceu alguma coisa. Daí os dois vídeos por dia acabam te complicando um pouco mais. Mas não é nada fora do normal. Então, continua dois vídeos por dia no canal. Meio dia e seis. Agora, mano, eu vou pensar numa forma legal da gente montar uma nova equipe. E eu tô pedindo a ajuda de vocês aí. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês achariam que seria legal da gente pegar e fazer, né? Pra, de repente, montar essa equipe. O comentário de vocês é totalmente bem-vindo. Se vocês souberem de pessoas que estão na internet e também querem uma oportunidade, me mandem. Manda no Instagram pra mim. Mike Moraes no Instagram, tá verificadinho e tudo mais lá, fácil de achar. Manda aqui também nos comentários. Comenta aqui. Eu tô sempre lendo o comentário do vídeo. Por mais que, às vezes, eu não respondo todos, não dou coraçãozinho em todos. Eu sempre leio todo vídeo. Todo vídeo, quando sai, eu leio com esse caminhão, hein, mano? Caminhão do Bruno, hein? Ó, Bruno! E deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. Isso aí ajuda a gente bastante, né? Ajuda a gente tirar essas dúvidas aí que eu vou te falar, mano. Não são poucas, né, mano? Pode ter o tanto de inscrito que for, o tanto de visualização, o cacete que for, mano. A gente que tá na internet tá sempre aprendendo. Eu mesmo, nesse tempo todo, ainda tenho muita coisa a aprender. Tô aprendendo muito nesse último ano. Por mais que 2021 comecei um pouco devagar, eu aprendi muita coisa nesse tempo, assim, tirando um tempinho pra mim, né? Pra minha cabeça, que tipo assim, o que que eu faço, o que que eu sou, né? E agora, mano, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. Tô pensando em algumas coisas, mas, igual eu falei, esse vídeo é pra explicar pra vocês o que que eu tô pensando em fazer e também pra receber a opinião de vocês aí, que a opinião de vocês é muito importante. É muito importante. Vocês que assistem, vocês têm a opinião de vocês e a opinião de vocês é muitíssimo importante. Vocês não têm ideia de como que a opinião de vocês é importante. Então, deixa aí nos comentários aí o que que vocês acham dessa ideia. Se é uma ideia maluca, se não é. Eu acho que é uma ideia da hora, ainda mais que agora a gente, né, pode estar em duas casas ao mesmo tempo. Então, não preciso me sobrecarregar, né? Confesso pra vocês que eu já passei perrengue cuidando da casa junto com outras pessoas. É, mano, é foda. Senão você acaba virando um papaizão, tá ligado? E eu não quero isso, mano. Eu não quero essa responsabilidade nesse nível pra mim, mano. Isso é estressante, isso é desgastante, isso faz com que você acabe não sendo uma pessoa 100% assim, centrada, né, mano? Você tá sempre pensando, às vezes, em resolver um problema do que, às vezes, escolhecionar outros. Então, por isso, eu acho que agora, assim, é a hora. Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês. Agora, vou voltar pra minha casa, né? Vou almoçar com a minha namorada, né? A minha personal, minha andressa. E bora que bora, rapaziada. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.